Oi gente, bem-vindos ao Eu Vou Ser o Violão. Hoje eu estou trazendo para você aqui uma música muito bonita, sucesso na voz do grande Zé Ramalho, que é a música Entre a Serpente e a Estrela. Eu vou ensinar para você de forma simples, vamos utilizar quatro acordes simples. Eu vou mostrar o passo a passo para você que é iniciante, conseguir aprender a tocar. Então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes eu já peço que você curtiu o vídeo, que você se inscreva no canal. Caso você ainda não seja inscrito, também ativa as notificações para sempre acompanhar os novos vídeos. E também compartilhe com aquele teu amigo que gosta de violão, que está começando a aprender a tocar violão, como seria você ser uma contribuição para eles e também para o canal. E também não esquece de deixar o seu comentário, de onde você está falando, se você já vem acompanhando os vídeos ou se você é novo aqui no canal, vou ficar muito feliz em conhecer um pouco mais sobre você. Então gente, para tocar essa música nós vamos utilizar quatro acordes simples, que são os acordes de Dó Maior, Mi Menor, Fá Maior e Sol Maior. Vou mostrar a posição de cada um desses acordes. Você pode tocar a música inteira utilizando esses quatro acordes, ou você pode também mudar a tonalidade na metade da música e utilizar mais quatro acordes para tocar. Vai ficar ao seu critério, tá? Eu vou mostrar como é que você vai tocar ela em Dó Maior, tá? E vou mostrar também como é que você vai mudar a tonalidade na metade da música e tocar ela em Ré Maior. Se você estiver iniciando mesmo, e com certeza vai ser mais simples para você, você treinar primeiro apenas com a tonalidade de Dó Maior, com esses quatro primeiros acordes que eu vou mostrar para você, tá? Então vamos lá! Então gente, agora eu vou mostrar a posição de cada um dos acordes que nós vamos utilizar, tá? O primeiro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Dó Maior, que é posicionado aqui da seguinte maneira. Dedo 1 vem aqui na segunda corda, na primeira casa, o dedo 2 vem aqui na quarta corda, na segunda casa, e o dedo 3 na quinta corda, na terceira casa, tá? Quando nós formos fazer o ritmo, nós vamos tocar aqui a partir da quinta corda, tá? Dó Maior, Dó Maior. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Mi Menor, que é posicionado aqui com o dedo 2 na quinta corda, na segunda casa, e o dedo 3 na quarta corda, na segunda casa. E quando formos fazer o ritmo, nós vamos tocar a partir da sexta corda, tá? Ou seja, todas as cordas do violão. Mi Menor, tá? Mi Menor. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Fá Maior, que você pode fazer Fá Maior, mais conhecido, tradicional aqui como pestana, tá? Que é esse acorde aqui, que aí você vai pressionar todas as cordas na primeira casa, tá? Com o dedo 1, o dedo 2 vem aqui na terceira corda, na segunda casa, o dedo 3 na quinta corda, na terceira casa, o dedo 4 na quarta corda, na terceira casa. E vamos fazer o ritmo tocando aqui com todas as cordas do violão, tá? Então, Fá Maior. Também tem a outra opção de Fá Maior, que você pode fazer aqui, ó, essa mini pestaninha aqui, pressionando essas duas cordas, primeira e segunda, na primeira casa, e aí você vem aqui na terceira corda, na segunda casa, e na quarta corda, na terceira casa. Esse também é um acorde de Fá Maior, e pode facilitar pra você que tá iniciando no violão, tá? Então, você pode fazer também, quando for, tocar o ritmo a partir da quarta corda, tá? Então, esse aqui também é um acorde de Fá Maior. Então, fica a seu critério que Fá Maior você vai fazer, tá? Fá Maior. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Sol Maior, tá? Então, o Sol Maior, ele é posicionado aqui com o dedo 1 na quinta corda, na segunda casa, o dedo 2 na sexta corda, na terceira casa, o dedo 3 na segunda corda, na terceira casa, e o dedo 4 na primeira corda, na terceira casa. Quando formos fazer o ritmo, vamos tocar todas as cordas do violão, tá? Que é a partir da sexta corda, Sol Maior, tá? Sol Maior. Agora, eu vou mostrar os quatro acordes que nós vamos utilizar caso a gente mude a tonalidade na metade da música. Isso vai ficar a seu critério. Você pode utilizar os quatro acordes que eu já mostrei, que são os acordes de Dó Maior, Mi Menor, Fá Maior e Sol Maior. E também pode, se você quiser, adicionar esses quatro acordes quando for mudar a tonalidade, tá? Então, vai ficar a seu critério. Então, eu vou só mostrar pra quem resolver utilizar, mudar a tonalidade da música na metade, vai utilizar esses quatro acordes aqui, ó. Ré Maior, que vem aqui com o primeiro dedo, na terceira corda, na segunda casa, o segundo dedo aqui na primeira corda, na segunda casa, e o terceiro dedo na segunda corda, na terceira casa. Quando formos fazer a batida, vamos tocar a partir do... a partir da quarta corda, tá? Ré Maior, o acorde de Ré Maior. O outro acorde é o Fá sustenido menor, que é uma pestana, você vai pressionar todas as cordas na segunda casa, né? Apoia aqui com o segundo dedo, e aí você vem com o terceiro dedo na quinta corda, na quarta casa, e o quarto dedo na quarta corda, na quarta casa, tá? Então, aqui, ó. Fá sustenido menor, tá? Isso, gente, pra quem for mudar a tonalidade na metade da música. Você que é iniciante mesmo, pode continuar apenas com os quatro acordes que eu já mostrei no início, tá? O outro acorde seria o Sol Maior, tá? Que eu já mostrei pra você. Sol Maior. E o acorde de Lá Maior. Lá Maior é o seguinte, você vem aqui com o primeiro dedo na quarta corda, na segunda casa, o segundo dedo na terceira corda, na segunda casa, e o terceiro dedo na segunda corda, na segunda casa, tá? Esse é o acorde de Lá Maior, tá? Lá Maior. Então, agora, eu vou mostrar o ritmo pra você, tá? O ritmo vai ser o seguinte, ó. Vou posicionar aqui o primeiro acorde que nós vamos utilizar, e aí, na mão direita, nós vamos fazer o seguinte. Polegar vai tocar pra baixo, tá? Os outros dedos pra baixo, vai subir duas vezes com o polegar, vai descer com os outros dedos e vai subir com o polegar. O ritmo é esse, tá? Do início até o fim da música. Eu vou repetir aqui, ó. Polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar, tá? Você pode praticar bem lentamente, várias vezes em cada um dos acordes, até você ir pegando agilidade no ritmo, tá? Você pode também tocar falando da seguinte maneira aqui, ó, contando, tá? Pra você memorizar mais rápido, tá? Dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bem lentinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faz várias vezes até você ir pegando a agilidade, tá? Em cada um dos acordes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? E faz no meio menor a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Até você ir pegando a agilidade. Aí vem pro fá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí você faz também, se você for tocar na outra tonalidade, treina também no Ré maior, no Fá sustenido menor, no Sol maior e no Lá maior, tá? Então faz esse treino que você vai conseguir sim praticar com toda certeza. Faz com paciência, bem lentamente, até você pegar a agilidade, tá bom? Vamos lá! Antes de nós tocarmos a música do início ao fim, tá? Pra você praticar junto comigo, é só pra você se atentar ao ritmo, tá? Quantas vezes você vai fazer o ritmo em cada um dos acordes, tá? Na maioria das vezes, durante a música, nós vamos fazer o ritmo apenas uma vez, dessa maneira aqui, ó. Apenas isso em cada um dos acordes. Vão ter alguns momentos que nós vamos repetir esse ritmo, nós vamos fazer duas vezes, tá? Por exemplo aqui, ó, quando chega nessa parte da alma da mulher. Aí eu faço duas vezes no final, tá? Vou deixar a cifra bem direitinho na descrição, você vai poder acompanhar e perceber melhor, tá? E aí, em outras partes da música, né, poucas vezes nós vamos fazer dentro do ritmo dois acordes, tá? Por exemplo aqui nessa parte. Ninguém sai do coração sem sangrar Fiz uma vez no Fá, uma vez no Sol E aí, quando eu vou fazer esse finalzinho aqui, ó Ao tentar revelar Tá? Eu faço o quê? O Dó e o Mi dentro do ritmo, tá? Dentro desse mesmo ritmo que eu passei pra você aqui, ó Ao tentar... Ai, tudo pro Mi E com todo o ritmo, tá? Ao tentar revelar Tá certo? Ao tentar revelar Tá certo? Ao tentar revelar Vou pro Fá Faço uma vez E continua a música, tá? Então você tem que se atentar a isso Você vai seguindo a cifra na descrição E aí você vai percebendo Tocando junto comigo Quando é que você vai fazer uma vez Que é na maioria das vezes na música, né? E quando é que você vai fazer duas vezes E quando é que você vai colocar os dois acordes, tá? Dentro do ritmo, tá? Fica atento apenas a isso, tá? Então, vamos lá Então, gente, agora eu vou tocar a música do início ao fim Na tonalidade de Dó maior E na metade da música nós vamos mudar a tonalidade pra Ré maior Se você quiser continuar tocando a música inteira Do início ao fim Utilizando apenas os quatro acordes, né? Que eu mostrei pra você em Dó maior Você pode fazer também tranquilamente Vai ficar super bonito Mas se você quiser a opção de mudar a tonalidade, né? Como é feita na música original Aí você também vai poder acompanhar aqui junto comigo Vou mostrar agora pra você, vamos lá Um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma fé Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sacar Tentar me revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela O grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Correia o coração Não existe saudade Mas por parte Que a de um grande morão Sentir Cura feita de amante Corta a ilusão Da gente Aí você pode continuar Na mesma tonalidade A música inteira Ou quando chega nesse momento Você faz aqui a preparação Com o Lá maior E já entra aqui na tonalidade De Ré maior Tô com a vida pra frente Fingindo não sofrer Mais um peito Dormente Espera o bem querer E sem o menor Será surpresa Se o futuro não me trouxer Tô passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher E sei que não Será surpresa Se o futuro não me trouxer Tô passado de volta No semblante De mulher Tô passado de volta No semblante De mulher De mulher E sei que não me trouxer Então gente É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Pratiquem da maneira Que eu mostrei pra vocês Os acordes Junto com o ritmo Pratica bem lentamente Que você vai conseguir Sim aprender A tocar Com toda certeza Depois volta aqui no vídeo Pra praticar junto comigo Tá bom? E se você chegou até aqui E ainda não curtiu o vídeo Peço mais uma vez Que curta o vídeo Que se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Também ative as notificações Pra sempre Acompanhar os vídeos Não esquece também De deixar o seu comentário Se você se animou A aprender a tocar essa música Se você já tocava Vou ficar muito feliz Em saber E ter a sua participação Aqui comigo E também não esquece De compartilhar com seus amigos Pra eles aprenderem A tocar também Tá? E eu quero dizer Que eu espero você No próximo vídeo Tá bom? Tchau